Fala aí galera, aqui é o Hotdog do canal Lobotomia Games, com o meu parceiro de vídeos e podcasts, Joãozinho Games. Fala aí galera, e aí Joãozinho, e aí mano? Tá passando um avião. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lobotomia Games, meu nome é Joãozinho Games. E hoje Hotdog, a gente tá aqui, vamos trazer um convidado aí, muito... faz aí. Então galera, hoje a gente tem um baita convidado aí, com certeza vocês já ouviram falar dele. Provavelmente vocês não conhecem ele como pessoa, mas vocês já ouviram falar dele aí no mundo dos games, porque ele é o maior recordista dos games de todos os tempos. O player Thais, é galera, é o Thais. É galera, ele é tipo um pro player, mas não ganha nada. É, você meça suas palavras aí né Joãozinho. É galera, a gente vai... primeiro a gente vai fazer uma entrevista aqui, depois a gente vai reagir e comentar duas das speedruns dele. Beleza galera, então vamos lá. Ele é o bonzão dos games, ou será que não? Então se apresente Thais. Ah, beleza, tudo bem. Tudo bem Hotdog, tudo bem Joãozinho, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui no Lobotomia Games, pra poder apresentar um pouco do meu trabalho. É isso aí, bom, é muito legal também pra gente, Thais, estar aqui com você. E fala um pouco aí de você aí pro pessoal. Quem é o Thais? É que eu não gosto muito de ficar falando de mim, porque parece que eu tô meio que querendo me crescer pra cima das outras pessoas, sabe? Mas eu posso dizer que... Ah, eu sou um speedrunner que tem gente que poderia dizer que eu sou um dos melhores. Mas uma perguntinha, o que que significa Thais? É, meu nome, meu nickname, Thais, eu inventei uma sigla de The Agente Speed, mas porque em português ela não ia ficar muito legal, então o Agente Velocidade ia ser O, A, V, ia ficar meio estranho. Então eu coloquei Thais que soa legal. É, tipo vocês dois, não é? Tipo Joãozinho, Joãozinho Games, seu nome não é João, né? Não, meu nome é João. E seu nome é Hotdog Chips Pepsi também? Pô, cara, meu nome agora é só Hotdog, não me lembra do Chips Pepsi. Mas tudo bem, você é a primeira pessoa que fechou Super Mario World de Nintendinho em menos de 3 minutos, cara. Como é que você conseguiu fazer isso, cara, essa porra aí, velho? Ah, cara, é assim, eu tenho meio que um ritualzinho pra toda vez que eu vou começar... Assim, vou pegar um jogo, peguei um jogo aqui, vou começar a jogar ele, eu tenho uma preparação, sabe? Eu fico um bom tempo me adaptando à jogabilidade, pra aprender cada macetezinho, cada tempo de jogo. Eu fico memorizando cada detalhe pra conseguir zerar da maneira mais eficiente possível, saca? Eu levo bastante tempo mesmo, assim, em torno de 6, 7 minutos, assim. E além disso, pra cada jogo que eu faço, eu vou pra Groenlândia, eu faço 3 dias de curso de games com o Guru do Tibet. E passo mais uns 45 minutos treinando o Krav Maga num templo na China, pra cada jogo que eu vou fazer. E aí, bom, e... graças a isso eu posso dizer que eu sou realmente bom no que eu faço. Tá, vem cá. Vem cá, você rouba nos games? Não. Ou não é roubar? Não, não diria roubar. É... é usar algum tipo de glitch, assim, que eu consigo descobrir dentro do jogo. Eu não uso nenhum tipo de hack, nem nada. É... usar, tipo, manha, tipo naquele jogo do... do cara com macacão vermelho. Eu descobri que dá pra você pular na parede. Ninguém descobriu isso antes de mim, saca? Então... são umas técnicas de quem realmente se aprofundou sobre o jogo, assim. E... realmente ultrapassou o nível humano, saca? Ah, entendi. É, entendi. E você sabia que o animal que mais mata por ano é o hipopótamo? Bom, vamos perguntar alguma coisa mais legal, né? É... é... Thais, você é parente do Marcelo Thais? É... Seria legal. Não... seria realmente legal se... Porque se eu... poderia perguntar pra ele... Qualquer coisa que ele me dá uma resposta. Porque... Porque... porque sim, não é resposta, né? E aí ele me dá uma resposta digna pra qualquer merda que eu perguntasse. Mas não sou parente dele, infelizmente. Sim, entendo. E você é careca que nem o Marcelo Thais? Não, ele não é meu parente. Ok. E qual foi o primeiro jogo que o Marcelo... o Thais jogou? O meu primeiro? Ah, mano. Ah, é gostoso de lembrar. Eu lembro quando... Assim... O primeiro jogo que eu... Que eu joguei na minha vida foi... Foi... Foi uma experiência com Elden Ring. Que eu consegui zerar o jogo em 20 minutos. Foi maravilhoso. A primeira vez que você jogou Elden Ring, você zerou ele em 20 minutos? Na primeira vez? É? Caramba. Poxa, parabéns, viu, Thais? Então, galera. Agora que a gente passou por essa entrevistazinha, a gente vai reagir aqui à primeira speedrun de Thais. Que é do jogo do Super Mario Brothers, né? E a gente vai comentar um pouquinho aí. E começando por essa parte aqui. Você consegue me explicar como é que isso acontece, Thais? Esse negócio de que você passa por dentro do cano? Ah, esse bichinho aí, ele passa. Normal. E é de propósito isso que acontece aí? É. Poxa, e você consegue me explicar como é que isso acontece? Consigo. Então, o que que aconteceu ali? O Mario foi embora? Passou o mapa, foi embora, né? É, eu confesso que isso deve ter sido um bug. Eu não entendi mesmo. Mas tu joga com o cartucho quebrado? Porque pra mim isso aí é coisa do outro mundo, cara. Não, não. É... Questão de meu cérebro pensar em uma máquina. Entendi. O que será que o Miyazaki acha disso, né? Quem é esse cara? O pai do Mario, o Miyazaki. O cara que fez o Mario. Ah, sim. É, eu aposto que ele jogava assim também, né? Já que ele que criou, né, Thais? Ah, sim. Com certeza. E nessa parte do cano, você podia andar mais rápido nessa parte aí, né, Thais? Não, e você já tá brincando comigo. Deca de cinema. Ah, entendi. Aí, mano. É o capeta jogando o Myro. É treino, pô. Tem capeta nenhum, não. Arroz, feijão, muita mandioca pra eu chegar nesse nível. O nível Thais. É. Tanto que criaram uma categoria de speedrun só pra mim. Poxa. É, mano. No vídeo aí, tá escrito Thais, não tá vendo? Verdade. Tu é foda, Thais. Obrigado, eu sei. Ah, desculpa não ser muito bom de conversa. Eu... É que eu só... Só faço... Jogar videogame da minha vida, então eu não sei socializar muito pra ele. Saquei. Ó, você vê que o cara vai, vai num... Desacelera um segundo, mano. O cara é foda, parece até uma máquina. Eu sou uma máquina. Meus amigos. Eu sou fã desse cara, velho. Ah, lá, o Mario indo embora de novo. Ô, Thais, por que que o Mario sempre vai embora aí nessa porra? Puta, não me pergunta. Thais, por que que... Por que que o Mario bate na planta e não toma dano? Eu não sei, mas acho que é coisa de pixel. Ó, o Mario indo embora de novo. O Mario? É, ó, o Mario indo embora de novo. O Mario. Ah, esse bichinho aí que vocês estão falando é o Mario? Ah, o Mario. É, o Mario indo embora de novo. Entendi, Mario. Beleza. Obrigado, Mario. 8-3. Agora é a última fase, né, desse Mario aí. Não, não é não, Joãozinho. Putz. Eu também já zerei esse jogo assim, só que, infelizmente, eu não gravei a vez que eu joguei, cara. Pô, sério? Grava aí pra gente ver. Talvez no outro dia, Thais. Tô meio ocupado aqui. Eu lembro que essa daí foi a primeira run que eu fiz abaixo de 5 minutos. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que minha run tinha virado um recorde mundial. Foi realmente um dia muito especial. Saquei. Bom, galera, agora a gente vai pra uma outra speedrun que é ainda mais sensacional que a speedrun do jogo Portal, né? Então a gente vai botar aí pra vocês. Enquanto isso, a gente vai deixar o Thais comentar um pouquinho, né? A gente também vai perguntar umas coisas pra ele aí, mesmo esquema. Então, agora eu vou explicar mais a parte técnica do que eu fiz nessas partes do vídeo, sabe? Pra ver se vocês conseguem, pra ver se vocês e todo mundo que tá assistindo, conseguem entender como é que é feita a speedrun de um profissional e do campeão Thais. É importante falar isso, né, Thais? Porque Portal é um jogo complexo, né? Tem muitos quebra-cabeças, né? Os botões. É, tem os botões que tem que ativar. E aí é importante você explicar, tipo, cada coisa que você faz pra galera entender. Porque esse é um jogo um pouco, assim, mais complexo que Mario, né? Então tem que explicar, né? É que pra mim não é tão complexo, mas eu dou uma explicadinha se vocês quiserem. Beleza. Então vamos por partes, ó. Já começa ali. O que que tu faz ali, cara? Ali? O que que tu fez ali? Ali eu agarrei na lâmpada e saí correndo. Aham. Ali eu... Ali eu entrei no elevador. Certo. É... Eu tive que... Eu tive que me agarrar no robozinho pra pegar o item. Pô, que item? Depois eu explico. É... Desculpa, é só pra não perder a concentração aqui. É... Aí eu tô indo numa fase que não tem no jogo normal. É... É que assim, no jogo você só anda dentro da fase. Esse é o caminho TAS. É um caminho que eu inventei dentro do jogo. Aí eu já coloco a webcam pra sair do outro lado. E ali eu tenho que apertar um monte de tecla. Ali eu perdi alguns segundos. Porque eu acabei achando um bug no game e me agarrei na parede. É... É difícil fazer essas runs, Tais? Pra maioria das pessoas, sim. Quer dizer, pra todo mundo, sim. Pra mim, não. É... Vocês podem achar que eu tô sendo desumilde, mas... É que... Sabe quando você chega num patamar acima? Que você praticamente já ultrapassou até o Nirvana? Então... Isso meio que dá o direito da pessoa ser como ela é e achar. E poder realmente bater no peito e falar, eu sou o melhor. Humilhar os outros, né? Não é nada pessoal, saca? Mas... Isso é uma das coisas que me deixam... Que me fazem ser tão bom. Tá certo. E aí, nessa parte, eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. É... Tipo o quê? Você poderia explicar? Não, eu tô atirando aquele portal laranja. E depois o azul. Pra poder passar em um e entrar no outro. É só você prestar um pouquinho de atenção que você consegue perceber. Mas o jogo não é assim normalmente? Isso aí que você descreveu? Não. Isso aí tá me lembrando o jogo do Homem-Formiga. O Homem-Formiga tem jogo? É, pô. É o Titanfall. Tem a skin do Homem-Formiga no game. Ah. Não sabia disso, não. Ah, viu? Só... Essa aí até o Taz não sabia, viu? Só como... No universo todo mundo tem alguma coisa a aprender. Doideira. É... Me desculpa, mas é que... É que isso não é um conhecimento pro meu nível. O nível Taz. Mas... É... Obrigado. É... Comentário legal. Pô, inclusive tu podia fazer uma run desse jogo aí, o Titanfall. Esse é da hora. Hum. Quem sabe. E nessa parte aí, Taz? Aí, eu abri o portal pro final do jogo e ganhei. É... Por que que você só não abriu um portal pro final do jogo logo? Tipo... Só agora que você abriu o portal pro final do jogo? É, eu tinha esquecido. Ah, muito bom. É... Vamos acabar o vídeo, por favor, né? Galera... É... Pessoal, muito obrigado por assistirem. Nosso convidado, Taz. Acho que ele agradece também, né, Taz? Valeu. Obrigado, pessoal. Achei meio desumilde um pouco esse Taz aí, mas... Tudo bem. Não foi o pior convidado até hoje. É... É que vocês falam muita besteira aí. Eu fiquei impaciente. Ah... Como é que o pessoal faz pra achar os seus vídeos? Faz seu jabá aí, Taz. Como é que a gente acha você aí? Nas internets. Cara... Não é muito difícil, não. É só você colocar o nome de qualquer speedrun. E... Colocar Taz em maiúsculo no final. Ou no começo. Que... E o menor tempo, com certeza, é o meu. Eu já achei colocando no meio também. Às vezes funciona. Ah, e já que vocês tocaram aí no assunto, o que é uma speedrun, hein, Taz? Tem como explicar um pouco isso aí pra gente? Porra, Josinha. Só antes de acabar o vídeo. Não, não. O que é uma speedrun? Beleza, beleza. É... É que tem um negócio assim. Imagina... Várias pessoas... Elas estão apostando em uma corrida. Só que é num jogo. Pra ver quem chega mais rápido. E aí... Eu... Resolvi ir lá e bater todas as réguas. Não entendi. O Josinha entendeu, então. Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por terem assistido. É... Muito obrigado, Taz, por participar desse incrível vídeo aí. Com certeza é uma honra pra gente ter você aqui no nosso canal, que é de games também, né? Que tem a ver com você. Tenho certeza que é isso. É... Então é isso, galera. Muito obrigado. Não esqueçam de checar as runs do Taz aí, porque o cara é brabo mesmo. Vocês podem ver aí no YouTube aí. E em todos os outros lugares aí, da internet aí, no Instagram, né? Tem o... Como é que chama lá? O Twitcher. E vocês podem ver que o cara é brabo. É... É isso aí. Joãozinho... Vamos embora então, né? Acabou, né? Desliga aí. Beleza. Valeu então. Valeu, Taz. É nóis. Valeu aí. É nóis. É nóis. É nóis.